Eu estou aqui, não só eu, como meus companheiros de equipe da Épica Áurea do Santos Futebol Clube, o Coutinho, o Geraldino, o Maneco, todos aqui apoiando o Marcelo Teixeira mais uma vez. Eu acredito que é uma pessoa que realmente merece e se é para o bem de Santos, a gente está com ele.